Fala nação flamenguista. Flamengo negocia a contratação de lateral-direito colombiano Samuel Belo. Torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, inscreva-se, deixa seu like, acione o sininho, isso ajuda muito o nosso trabalho e no crescimento do canal e é muito importante para nós. Agora vamos na notícia. O Flamengo está em negociações avançadas para contratar o lateral-direito Samuel Belo, de 18 anos e atual campeão da Libertadores Sub-20 com milionários da Colômbia. O departamento de scout do Flamengo vem acompanhando o jovem com boa altura e força física. O contrato será de 3 anos e meio e o objetivo é que Samuel chegue ao Brasil ainda em fevereiro para se juntar ao Sub-20 do clube. Com a chegada de Samuel, o Flamengo espera fortalecer sua equipe para as competições anuais, como Copa do Brasil e Brasileirão 2023. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do Flamengo.